Meu deus O que já era pra mim? Já era pra nós então Eu voltei! Rest in! Nossa! Não, não, não! Uh! Eu fiz o tracker reverso de ponta cabeça Eu vou picar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Vou picar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Tá bom pra você assim Chaves? Matar os três na partida? Mano ele puxou logo do freio da Scania Menino!